Sempre é bom falar de saúde, é o nosso quadro falando sobre ações preventivas. Vamos lá então conversar com o Dr. Cid Scarpa, urologista, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Dr. Cid, boa tarde, boa semana, bem-vindo à Band mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Doutor, reposição hormonal masculina. É difícil convencer o homem até fazer um check-up, né? Sobre reposição hormonal, acho que é um estigma maior ainda, né? Que tem que ser quebrado sobre esse assunto em se tratando da saúde do homem, né, doutor? Sem dúvida. O que acontece é que reposição hormonal, né? Você vai repor algo que está faltando. Se está faltando, você, indicando bem, não tem problema nenhum. Quando você quer fazer uma anabolização, aí é diferente. Você vai usar, você tem a sua testosterona normal, você vai usar mais testosterona ou um similar sintético da testosterona para alcançar aí um volume muscular maior, né? Um ganho de peso, né? Mas isso cheio de complicações e de efeitos colaterais. A reposição hormonal, ela é indicada naqueles pacientes com mais de 55 anos, né? Que é o meu caso, eu tenho 60. E que, fisiologicamente, o testículo diminui a produção do hormônio masculino. É fisiológico, né? A atinge também os homens que são obesos. Homens obesos são hipogonádicos, quer dizer, eles produzem menos testosterona do que eles precisam. Então, quando você tem este evento, quer dizer, a testosterona está abaixo do nível que você espera para ela, se ela estiver associada a uma síndrome clínica, quer dizer, a um conjunto de sintomas, como irritabilidade, depressão, perda muscular, redução da libido e ereção dificultosa, você tem uma doença chamada declínio androgênico do envelhecimento masculino. Então, este paciente, para melhorar o quadro dele, você deve fazer reposição. Uma coisa interessante é que eu vejo muitos homens nessa faixa etária deprimidos ou, então, muito irritados, né? Eles não eram assim e, de repente, ficam. Quando você os examina e você vê o nível de testosterona, ele está baixo, você repõe, ele volta à normalidade, volta a ter uma qualidade de vida maior. Então, a reposição é uma coisa autorizada pelo Código de Ética, pela ciência e por nossa lei, visando você tornar normal a vida de uma pessoa que a testosterona está baixa. Doutor, a questão da reposição hormonal, ela pode oferecer algum tipo de risco para o paciente? Como é que é feito esse procedimento? Só tem os benefícios? Bem, quando bem indicada, o risco que ela oferece é muito pequeno. O risco que ela pode oferecer é o aumento de doenças tromboembólicas e infarto abuso-meorcárdio. Você pode ter a indução de crônios tumorais da próstata. Mas isso não é um nível muito baixo quando você faz a reposição com a droga e ela é preconizada. Preconizada. Já você fazer o uso indiscriminado de testosterona e anabolizantes, como tipo oxandrolona, trembolona e etc., aí sim, você tem um aumento dessas complicações geométrico em relação ao uso que é preconizado, que é clínico e que você vai controlar o seu paciente para ver se ele vai fazer uma dessas complicações. O senhor tocou num ponto aí que gera uma dúvida. A reposição, ela é diferente do anabolismo? Sim. O anabolismo é quando você precisa que o paciente ganhe peso e massa muscular. Para uso atlético e para uso estético, ele é proibido no Brasil, é crime e é transgressão da ética médica. E o médico que for pego fazendo essa prática, ele vai ser ademandado pelos órgãos fiscalizadores, que é o Ministério Público e o Conselho Nacional de Medicina. A outra coisa é você ter um paciente que saiu de uma doença que consumiu ele muito. Por exemplo, um câncer gástrico. O paciente foi operado, perdeu muito peso e ele aparentemente está curado, mas ele perdeu muita massa muscular, ele está com a sua movimentação comprometida por essa falta de músculo, ele precisa voltar à vida. Então, você pode usar a anabolização por um período temporário, acompanhado pelo médico biologista, por nutricionista, até o paciente atingir aquele ganho ponderal que você quer, aí você para com o anabolismo. O anabolismo só tem essa indicação na medicina, mais nenhuma. Doutor, o senhor falou sobre o período, a faixa etária de idade, que muito provavelmente seja necessário a reposição. Mas isso é uma via de regra ou em algum outro estágio da vida do ser humano, o homem principalmente, que a gente está tocando mais especificamente, pode necessitar desse tipo de reposição? Sim. O normal é 55 anos. Assim como, em 55 anos, o seu testículo diminui a porção de testosterona a ponto de você precisar repor. Certo? Mas, olha, pacientes jovens, muito mais jovens, com obesidade mórbida ou acima do peso com um IMC de 20, por exemplo, são pacientes que têm uma tendência a serem hipogonádicos. Hipogonádicos com todo o corolário daqueles sintomas com índice que é hipogonádico, que é disfunção erétil, pênis plácido, falta de interesse sexual. E, às vezes, o indivíduo é muito obeso e é casado com uma mulher muito linda. Então, às vezes, ele tem que tomar uma providência. Ele tem, às vezes, 34 anos. Como é que você faz? Você tem que conhecer esse paciente que não é da hormônio para ele que vai resolver. Na verdade, ele tem que perder peso, voltar a ter uma vida atlética, ali a se alimentar normal, para poder, realmente, voltar a ter uma vida sexual na sua plenitude e satisfatória de acordo com a idade do paciente. Muito bem, o doutor Cid Scarpa, urologista, lá do Complexo Hospitalar Central, hoje conversando um pouquinho conosco e falando sobre a reposição hormonal masculina. Doutor, muito obrigado. É sempre uma grata satisfação poder conversar com você. O que a gente vai dar é uma descompação. Pode fazer uma aposição? Por gentileza. Olha só, você já ouviu falar de Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Sim. Nelson Rodrigues é um grande repórter e filósofo. Isso. Ele falava o seguinte, que a incompetência é uma obra de séculos. Então, essa coisa que você estava falando aí, da corrupção, do mau uso do dinheiro público, é uma coisa que começou a ocorrer aqui quando as primeiras capitaninhas hereditárias foram fundadas, os primeiros portugueses vieram aqui para poder fazer isso. E posso dizer para você que o que acontece hoje com o nosso judiciário acontece desde quando o primeiro juiz botou o pé aqui nessa terra. Esse favorecimento social que eles têm. Eles não se consideram servidores, colaboradores. Então, o que eu sou? Eu sou um servidor ou eu sou um colaborador? Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser revisto. Eu não sei porquê. Eu também quero ter um fórum privilegiado. Se eu cometer um crime, eu quero ser julgado pelos meus pares só. Então, essas coisas têm que mudar o Brasil. Mas deixa a gente muito indignado, né, doutor? Doutor, inclusive, para quem ligou o televisor agora, ele está comentando a respeito de uma matéria que nós falamos há poucos instantes, da corrupção praticada por empresários que usaram, inclusive, um benefício num período de uma pandemia, um momento tão delicado do país, para justamente tirar benefício próprio, né, metendo a mão no dinheiro do povo. É um completo absurdo. A minha indignação, eu creio que a sua também. Sim. Não é a minha função danada política. Mas eu posso dizer para você que, sem o CONU e do Estado, nenhum tipo de malversão é feito. Verdade. Doutor, um grande abraço. O senhor tem que vir aqui no estúdio para a gente falar sobre política também, sobre comportamento. Não, não, eu não. Tem sim. Eu só estou dando para ser atento para você. A gente precisa ter o olhar clínico também nesse aspecto, porque, acima de tudo, acima de médico, o senhor é cidadão. Grande abraço ao senhor. Muito obrigado. Está sempre importante. Obrigado. Até mais. Doutor Cid Scarpa falando para nós sobre reposição hormonal. Sempre é bom falar em saúde aqui no Bande Cidade. Legenda Adriana Zanotto